Eu não sei porquê você não quis ligar, não te ouvi mais Não sei porquê você não quis me ver, não vou me sonhar Será que é tão difícil assim te mostrar, desligar? Será que é tão difícil assim te fazer entender? Começou no início, mas terminou sem final Será que é tão difícil assim pra você? Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Busquei, tentei, nada de te encontrar Não sofri mais Sonhei, chorei, tudo me faz lembrar de um tempo atrás Será que é tão difícil assim te entender e aceitar? Será que é tão difícil assim não lembrar de você? Começou no início, mas terminou sem fim Será que é tão difícil assim pra mim? Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Mas não diga que você não quer saber Mas não diga, não diga, não diga Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Mas podia ser nós dois outra vez Mas podia ser nós? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?